Eu acho que não ficou gravado o anterior, mas vamos lá, a partir de agora. O 20 é o seguinte, a forma genérica é f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. A forma fatorada ficaria a vezes, abre parênteses, x menos x linha vezes o x menos o x duas linhas. Eu já tenho todos estes valores, né, que eu fiz do item anterior, vamos lá. O a daquela função vale 5, olha lá, coloquei o 5 no lugar do a. x menos, qual foi a primeiro valor que eu encontrei? Menos 1 quinto, então olha o que eu fiz, x menos o menos 1 quinto, fechei parênteses. Segundo parênteses, x menos o menos 1. Agora eu vou fazer regra de sinais, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Exercício feito. Então, olha como eu escrevi esta mesma expressão de forma fatorada. O a veio aqui pra fora, nesse parênteses é o x menos a primeira raiz, e nesse segundo parênteses é o x menos a segunda raiz. Isso que é escrever na forma fatorada. Tudo bem? Sim. Qualquer dúvida, vocês depois me chamam no atos, tá bom? O 22, então olha lá, por que eu pulei o 21? Porque pro 21 eu preciso da lousa toda. Aí daqui a pouco eu apago e recomeço. O 22, ele fala pra gente assim, onde que esta função, ela é, deixa eu só conferir, se é maior que zero. Onde ela é maior ou igual a zero. Então, o que que a gente faz? Primeira coisa, eu preciso fazer o delta, olha lá, b ao quadrado, menos 4 vezes o meu a, vezes o meu c. Descobri que o delta é 60, aí eu vou lá na fórmula do x, menos b, mais ou menos a raiz de 60, dividido por 2a. Presta atenção, a raiz de 60 não é exata. Tudo bem? Ele vai trabalhar com valores decimais. Então, a hora que eu resolvo esta expressão, eu encontro um valor aproximado de menos 1,12 e um valor aproximado de menos 8,87. Então, esse daí eu fiz báscara lá. Caiu do delta não ser exato, é só isso. Agora, eu quero analisar os sinais com vocês. Primeira coisa, essa função, o a é positivo ou negativo? Positivo? O a é positivo. Se o a é positivo, ela está sorrindo. Certo? Então, a minha parada, ela tem esse formato. Que pontos são estes aqui que a Pró marcou? São as raízes. Vê se dá pra ver direitinho. Aí. Menos 8,87 aqui e aqui menos 1,12. Agora, vamos analisar o sinal. Eu vou colocar de azul a positiva e de rosa a negativa. Qualquer valor antes do menos 8,7 ela é positiva. Qualquer valor entre 8,87 e 1,12 ela é negativa. E qualquer valor depois de 1,12 ela é positiva. e o exercício ele quer em que momento ela é maior ou igual a zero. Como que nós podemos responder então? Onde que ela é positiva? No começo. No começo. Eu posso colocar que é o seguinte ela é positiva no x menor que menos 8,87 e em que momento? Depois do 1,12 negativo. Então, nestes dois momentos ela é positiva. E ele fala maior ou igual. Então, estes valores também entram. Fala. Consegue abaixar um pouquinho a câmera? Consigo, amor. É isso. Obrigada. Imagina. Aí vocês vão falando para a prova porque é tudo adaptação. Tá bom, Luana? Uhum. Eu vou tirar foto de quem está aí para passar para a Thaís. Tudo bem, Gabi? Tudo. Fala eu estou tentando não marcar a aula zoom nas primeiras aulas, tá? Apesar que a gente não tem primeiras aulas, né? Eu estou tentando não marcar nas primeiras, tá? Eu só marco quando eu não tenho opção. Gente, eu vou tirar foto da Lose e vou apagar porque eu preciso dela de novo. Ok. Ok? Ok. Ok. E aí Obrigado. Hoje você tem reunião de Zoom com quem mais? Horácio, professora, 10 e 15. 10 e 15? Minha palmeira é meio-dia. Ah, tá. Pronto, vamos lá. Agora eu vou fazer o 21. Vamos ler o 21. Você lembra do Juca? O dono da piscina, beleza. Ele falava o quê pra gente? Que você ajudou no início do capítulo? Temos boas notícias. O conceito foi um sucesso. Agora ele quer aproveitar o espaço vago no clube e expandir suas atividades, construindo um novo campo para esportes. Para isso, será necessário construir uma cerca ao redor de três lados do campo e uma arquibancada no quarto lado. Então, é o seguinte. Daqui a pouco eu faço o desenho. Vamos terminar de ler. Após uma pesquisa de preços, Juca descobriu que o metro quadrado da cerca custa 100 reais, enquanto que o da arquibancada custa 150. Sabendo que Juca possui no máximo 40 mil reais para gastar na construção, quais dimensões ele deve ter. Então, é o seguinte. Ele tem um dinheiro lá. Ele tem 40 mil reais somente. É isso? Ele vai cercar um campo. Deixa eu achar ele aqui. Ele vai cercar um campo. Então, este é o campo. Ele vai colocar cerca em três lados, é isso? Sim. E arquibancada onde? Em um dos lados. Em um só? É. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar este lado de X, este dimensão X, este dimensão Y e este dimensão Y. E aí, ele fala o seguinte. Que o lado que tem arquibancada, eu vou chamar este aqui do lado da arquibancada. Tá? O preço do metro é mais caro. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho X vezes. Quanto custa o metro do material para a arquibancada? 150. Eu acho que o Evandro tinha te chamado. Oi, Evandro. Não, era só para subir a câmera. Para subir a câmera. Ah, aqui. Um pouquinho. Isso, obrigado. Isso, melhorou? Melhorou, obrigado. Agora é o seguinte. Este é o lado da arquibancada, mas eu tenho um lado aqui que é de cerca. É quanto, metro? É 100. 100. mais esse lado Y com esse lado Y. Não é isso? Então, seriam 2Y vezes 100 também. E aí, ele fala para a gente que esse valor não pode exceder quanto? 40 mil. 40 mil. 40 mil. Ele só tem 40 mil. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou igualar a 40 mil, tá? Que é o dinheiro que eu tenho. Agora, vamos aí multiplicar e juntar os termos semelhantes. 150 X mais 100 X 250 X mais 2 vezes 100 são 200 Y. Isso deve ser igual a 40 mil. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Uhum. Tá. Agora, o que que dá para fazer? Dá para dividir por quanto aí para trabalhar com números menores? Por 5. Por 5? Acho que dá até por mais, hein? Dá por 50. Ah, é. Por 50 dá mesmo. Dá. Ó, primeira coisa, Evandro. Eu vou cortar um zero de todo mundo. Aí, ficou 25, 20 e 4 mil. Eu vou dividir ela inteirinha agora por 5, tá? Passei a ter 5X mais 4Y. Isso é igual. 4 mil dividido por 5, 800. Vê se ficou mais tranquilo. Bem mais, né? Uhum. Sim. Tá. E agora, o que que a gente pode fazer com isso? Eu fiz aqui o perímetro. Tem alguma coisa, alguma outra fórmula que eu consiga relacionar a um retângulo? Tem que jogar todos os números por outro lado e fazer X mais Y igualar o número. Então, mas olha o que eu tenho aqui, Evandro. A Pro tem duas variáveis. Quando eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas equações pra resolver o exercício. Olha a outra equação de onde vai surgir. Tá? Área. A área é um lado vezes o outro. Então, a área é X vezes... Y. Ele fala alguma coisa da área? Fala no final. O que que ele falou da área? Quais dimensões ele deve ter para maximizar a sua área sem ser do orçamento? Só aí. Tá, ele quer a área. Então, no lugar do X, eu vou isolar aqui o X. Será que dá certo? Fazer essa situação? O que que vocês acham? Não sei. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou isolar esse X. Então, vai ficar... X é igual a 800 menos 4Y. Tudo isso sobre 5. Olha lá. Então, dessa passagem pra esta, eu isolei. Dá uma olhada. Esse 4Y é positivo, foi pra lá, negativo. Esse 5 tava multiplicando, desceu dividido. Agora aqui, eu vou achar a fórmula da área. No lugar do X, eu escrevo tudo isso. 800 menos 4Y, tudo isso sobre 5. Vezes o Y. Vê se entendeu o que eu fiz nessa passagem, senão eu tenho que voltar. Fernanda. Fernanda, você entendeu o que eu fiz? A última passagem, eu não entendi, não. Qual a última? Essa aqui de baixo ou aquela lá de cima? A de baixo indo pra cima. Tá, então, olha o que eu fiz lá de baixo. Eu não tinha 5X mais 4Y igual a 800? O objetivo era isolar o X. Então, olha o que a Pro fez. Esse mais 4Y foi pro lado de lá menos 4Y. Esse 5 tava multiplicando o X. Foi pro lado de lá dividindo. Aí, eu peguei essa expressão e substituí onde eu tinha o X lá em cima. Olha lá. Agora, eu vou aplicar a distributiva. Então, vai ficar 800 Y sobre 5 menos 4Y vezes Y. 4Y ao quadrado também sobre 5. Essa é a expressão da área. 800 dá pra dividir por 5? Dá. Dá. Dá quanto? Vê 60 e 60. Confere aí. Isso, 160. 160 menos 4Y ao quadrado sobre 5. Essa é a expressão pra calcular a área desse retângulo. E aí, ele fala o que pra gente? Qual é a maior área? Pra saber a maior área, olha o que eu preciso. Achar o X do vértice, que é menos B sobre 2 vezes o meu A e achar o Y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o meu A. Certo? Então, vamos lá. Menos, quanto que vale o meu B? 100 e 60 dividido por 2 vezes o meu A. O meu A é menos 4 quintos. Então, eu vou ter menos 160 dividido. 2 vezes menos 4 menos 8 quintos. Divisão de fração. Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aí, eu tenho o seguinte, 160 dividido por 8 é 20. 20 vezes 5 é 100. Achei o X do vértice, que é 100 metros. agora é o seguinte, o X do vértice é 100. Eu consigo já resolver o exercício? Está dando aqui que está acabando o meu tempo. Eu consigo, gente? Não. Não, tem que descobrir. Tem que descobrir. Y, será? Olha, caprô, se eu pegar este 100 e substituir aqui, porque eu encontrei quem? O Y, certo? Se eu substituir ele no Y, eu encontro o X. Vamos tentar? dar menos 4 vezes 100. Quanto que é menos 4 vezes 100? Menos 400. Menos 400. 800 tira 400. 400. 400 dividido por 5? 80. 80. Então, olha o que eu descobri. Que o X vale 100, aliás, e o Y vale 100, e o meu X vale 80. já descobri o valor dos tamanhos lá, quais devem ser. E a pergunta do exercício é qual a maior área? A de 100. Oi? Do X. Ah, o vértice do X. É, vai ser assim, olha lá, Ivandro. Quer dizer, do Y. Ah, então, vai ser o valor do X ou o valor do Y. Nem preciso fazer o Y no vértice. 100 vezes 80, 8 mil metros quadrados. Então, é o seguinte, entendam por que que eu deixei o 21 por último? Porque ele era mais extenso. Dá pra ver a tela toda? Mas eu vou tirar a foto do mesmo jeito e caminhar pra vocês, tá? Aí, é o seguinte, é, todos os exercícios, até o 21, até o 22 estão prontos. Essa semana, eu fico em função quadrática, vocês vão fazer agora aquela lista. E na equação do segundo grau, eu vou deixar pra semana que vem. E aí, provavelmente, a gente finalize essa apostila na semana que vem, na semana 4. Tá bom? Seguindo, usem os recursos que vocês, que os professores estão disponibilizando, tá? Aproveitem o plantão de dúvidas, se precisar, chamar, se chamam, se não der pra me atender na hora, eu atendo na hora que dá, mas eu não esqueço de vocês. Tá bom? Beleza. Então, gente, até daqui a pouco. Agora, bora pra lista complementar, tá bom? Beleza. Tchau, fiquem com Deus, tá? Tchau, Pró. Tchau, mais.